Olá pessoal da Shop TV, nós estamos no Garden Shopping, clima de Natal, virada de ano, férias, Shopping tá lotado e hoje com uma atração super especial. Tô aqui com a Evelyn e com o Rafael, hoje nós teremos um show diferente aqui. Evelyn, que show é esse que vocês prepararam? É um show diferente, não aconteceu aqui no Garden Shopping ainda um show desse? Já aconteceu no Garden Shopping, aliás é o segundo que a gente faz aqui e ele é um show mais instrumental, um show pra casamento, aniversário, debutante. A Evelyn é um jovem talento aqui de Pernambuco. Evelyn, eu sei que às vezes é deselegante perguntar a idade, mas quantos anos você tem com tanto talento assim? Eu tenho 15 anos. Faz tempo que você já faz esse show ao lado do Rafael ou não? Não, a gente começou esse projeto agora. É um projeto novo, é um projeto também que vai viajar o Brasil inteiro com ele. Se Deus quiser, vai. Com muito sucesso, inclusive. Rafa, é um projeto novo, diferente, com instrumental e o clima é muito agradável, porque nós estamos no shopping, clima de Natal, férias que a molecada tá toda aí, vem virada do ano. O que passa assim no seu coração de ver esse shopping lotado pra um show diferente? Porque quando a gente canta a música, ela envolve o instrumento, precisa ser um show um pouco mais dedicado, um pouco mais concentrado, né Rafa? Sim, com certeza. O que eu sinto é uma emoção muito grande, né? Fazer um show pra toda essa gente aqui. Não é a primeira vez que a gente toca aqui no shopping, a gente já tocou no aniversário do shopping, mas não tava tão lotado assim. Dá até um pouco de nervosismo, um frio na barriga, mas é uma emoção muito grande pra gente. Quanto tempo dura esse show aqui hoje em especial, Rafa? Esse é um show um pouco mais curto, um pouco mais tranquilo. Tem uma duração em média de uma hora e meia, uma hora e quarenta, por aí mais ou menos. E se a galera gostar desse show aqui, dá pra levar pra casamento, formatura, eventos mais formais, né? Com certeza. Então a Evelyn e o Rafael tá preparado aí pra tocar em qualquer evento, seja formatura, casamento. Nós vamos deixar as redes sociais aqui, né? Pro pessoal seguir. Então você da Shop TV, as redes sociais aqui. Eu vou desejar bom show e agora nós vamos curtir esse mega show aqui no Garden Shopping. E a Shop TV, a sua melhor escolha com a Evelyn e o Rafael direto pro palco. Acompanhe conosco. Pessoal da Shop TV, eu voltei aqui correndo porque a Evelyn e o Rafael já estão subindo no palco. Mas uma coisa me chamou a atenção, o figurino deles, né? Olha como eles estão bem vestidos, bem a caráter desse show. Então, Rafa, a Evelyn, vocês estão com uma roupa diferenciada. É parceria essa roupa aí com alguma loja da cidade? Sim, sim. É parceria com a Harmonia Trajes Finos, a melhor loja de trajes finos da cidade. Que traz a gente aí com esses trajes maravilhosos pra fazer esse show. E com certeza. Tá muito bonito. Tem mais parceiros que apoiam esse projeto, Evelyn? Tem, tem sim. Tem a BTH Produções, que produz todo o nosso cenário e tudo mais. E tem a Melir Brandão, que ela é uma colaboradora dos casamentos, dos aniversários e tudo mais. Então, legal. Se você gostar do show aqui, nós vamos deixar as redes sociais aqui embaixo da Evelyn e do Rafael. Na Shop TV, a sua melhor escolha. Levando essa festa gostosa de final de ano aqui no Garden Shop em Penápolis. Fique ligado nas nossas redes sociais. Fique ligado nas nossas redes sociais. Pessoal, Shop TV, nós estamos navegando aqui pela Praça de Alimentação do Garden Shopping, lotada nesse clima de Natal, clima de férias. E o Garden Shopping, a sua melhor escolha é pra esse final de ano, pra essa virada de ano, né? Todo mundo aqui comprando presente, fazendo, visitando, revendo os amigos, confraternizando. Que legal. A Shop TV visitando o Garden Shopping e a Shop TV levando as novidades. Muita gente bonita, lugar aconchegante, gostoso, ar-condicionado, telão de LED pra você acompanhar a programação. E um show instrumental lindo, lindo, lindo. É a Shop TV em Penápolis, no Garden Shopping. A sua melhor escolha. Olá, pessoal da Shop TV. Nós viemos na Praça de Alimentação do Garden Shopping. Estamos no clima de Natal, clima de alegria. E, ó, encontrei uma família linda aqui, um monte de gente, mesa farta. Vou saber de onde é esse pessoal aqui e o que eles estão fazendo aqui. Como que é seu nome? Anatani. Anatani, é toda família aqui, Anatani? Todo mundo aqui, a gente adora esse lugar, estamos por aqui de novo, a gente sempre está aqui. Vocês são de onde? Alto Alegre. Ah, minha terra natal, minha vizinha aqui, ó, Alto Alegre. Todas as vezes que tem uma confraternização é aqui no Garden Shopping. É aqui que a gente faz, a gente gosta desse lugar aqui. Então, essa confraternização de final de ano aqui já é clima de Natal, já é virada de ano, 2024, batendo a porta aí. Tomando um choppinho, comendo e ia beber aqui de olho na mamãe. A despedida é do... a última do ano é aqui. A última do ano pra fechar. No ano que vem nós estamos aqui de novo. Tá gostando do show ali? Adorando, tá muito bom. É, o Garden Shopping Penápolis e a Shop TV, a sua melhor escolha com as famílias. Com muita alegria, é clima de Natal. É ano novo, é 2024 chegando. Acima da média pra vocês, no Garden Shopping Penápolis. Aqui, ó, falei pra vocês que o show da Evelyn e do Rafael é um instrumental muito bacana, diferente, né? Nós estamos em clima de Natal. É, tá virando, chegando 2024, batendo a nossa porta. E olha que som gostoso. Praça de alimentação do Garden Shopping cheia. E a Shop TV mostrando tudo pra você. A sua melhor escolha é o Garden Shopping Penápolis. Vivendo o clima de Natal. Vivendo a chegada de um novo ano, um novo ciclo. Com esse som gostoso. Com esse ambiente climatizado familiar. É a Shop TV. A sua melhor escolha. Aqui no Garden Shopping Penápolis. Que gostoso. É a Shop TV levando pra você entretenimento, conexão, conectividade, energia boa. Seja bem-vindo à Shop TV. Pessoal, nós estamos em mais um ponto super legal aqui. Que é o circuito cinemas aqui no Garden Shopping Penápolis. Mais uma opção pra tua família. Então você vem na praça de alimentação. Ainda tem a opção aqui de entrar no circuito cinemas de Penápolis. Que é muito aconchegante. Que é uma delícia, na verdade. Com filmes novíssimos. Com lançamentos. E a Shop TV, você sabe, né? A sua melhor escolha. Trazendo aqui, direto do Garden Shopping Penápolis. Toda a programação do Garden Shopping nesse final de ano, né? Chegou o Natal. Chegou o clima de ano novo. 2024 batendo a nossa porta. E os circuitos cinemas. É mais uma opção aqui no Garden Shopping Penápolis. Mais um ponto super legal aqui do Garden Shopping Penápolis. Na Shop TV. A sua melhor escolha. Clima de Natal. Papai e mamãe que tá passeando aqui. Curtindo Penápolis. Tem grandes opções aqui pra você trazer seus filhos. E se divertir. Climatizado. O Garden Shopping tem uma receptividade muito legal de todo o comércio. E grandes opções aqui pra você trazer a sua família pra participar. É o Garden Shopping Penápolis. Recebendo as famílias nesse Natal. É fim de ano. 2024 batendo a nossa porta. Seja bem-vindo ao Garden Shopping. E a Shop TV mostra tudo pra você. Estou aqui passeando pelo Garden Shopping. E já fomos na praça de alimentação. Já vimos o show. Já vimos as opções pro papai e pra mamãe. E encontrei esse casal queridíssimo. Lá de Alto Alegre. Estou com o Lucas e com a Beatriz. E pelo jeito, as vésperas do Natal. A Beatriz e o Lucas é como um bom brasileiro. Deixou as compras pra última hora, Beatriz? Com certeza, Dudu. Não tem jeito, né? O brasileiro, o bom brasileiro, ele deixa as compras pra última hora. Então aí a gente vem, troca os presentes, leva pro papai, pra mamãe, né? Pra irmã, pros sobrinhos. Vai levar pra família toda. Ah, tem que levar, né? Senão o pessoal fica com ciúmes, né, Dudu? Com certeza, Lucão. Já comprou o presente pra patroa ali, Lucão? Ah, é correto, né? O Dudu não pode esquecer a primeira da lista, né, Dudu? Então, assim, já faz um mês que eu comprei o presente dela. Porque senão ela tá perdida com ela. O Lucas, como um bom homem, só veio acompanhar a patroa no shopping. Ah, veio pagar. Bem lembrado dela, ela falou que veio pagar. Beatriz, o shopping é uma ótima opção pras pessoas, comerciantes, às vezes a pessoa que tem trabalho, né, o shopping tem um horário estendido e aqui o Garden Shopping é gostoso, climatizado e bastantes opções, né? É confortável, né, Dudu? A gente vem, ó, no calor desse, ar-condicionado, você entendeu? Aí tem a praça de alimentação, você dá uma volta pelo shopping, depois vai na praça de alimentação, toma uma bebida, uma comida agradável. Então, aqui é um ótimo lugar pra você fazer tudo que tu precisa. É a clima de Natal, é o Garden Shopping recebendo hoje aqui o Lucas e a Beatriz, vindo aqui às vésperas do Natal 2024, batendo a nossa porta e a Shop TV, a sua melhor escolha, passeando pelo Garden Shopping. Acompanhe aí nas nossas redes sociais, um abraço e até daqui a pouco. Pessoal da Shop TV, chegamos no lugar especial aqui do Garden Shopping, nós estamos aqui na casa dele, o Papai Noel. Aqui às vésperas do Natal, o Papai Noel. Como tem sido a frequência da criançada aqui esse ano com essa decoração maravilhosa? Olha, tem sido muito boa, a frequência é muito boa, bastante visitado, bastante criança, se divertindo bastante, estamos tirando muitas fotos e as crianças participando bastante. O recinto está muito bonito, bem bonito mesmo e que o pessoal venha visitar mais e mais vezes ainda, que sai daqui com uma foto, com uma recordação muito boa. E ó, pessoal do Garden Shopping caprichou. Quantos anos que o Papai Noel já está aqui? Fazer oito anos que eu passo o Papai Noel aqui. Oito anos já de Papai Noel e é natural, viu galera, ó, é natural. É o Papai Noel aqui, ro, 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 Papai Noel. Ho, 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 Feliz Natal, ho. Feliz Natal Shopping TV, Feliz Natal Garden Shopping, valeu. Ho.